Na contramão da violência no leste de Minas, a cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, iniciou em 2024 com a redução de quase 80% nos indicadores de violência. E o ano passado, Nanuque não se preocupou, ok, viu menino? Eu vou te contar uma coisa, não sei se é o ano passado, 23 ou 22. Fantoni, que tem os dados ali, né? A polícia registrou 5 homicídios até o último mês de maio. O Fantoni Pesso tem informações, Fantoni, o ano passado mesmo, acho que foi isso, viu Fantoni? 23, que eu falar Fantoni, Fantoni, o que está acontecendo com o Nanuque, Fantoni? Nicomédi, a gente sempre dizia, reina, pode reinar o silêncio, mas não reinava ou não reina a atividade, a ação da polícia na cidade de Nanuque. Realmente a estatística desse ano, 5 homicídios consumados e 3 tentados. Mas vamos lá, vamos à série histórica, Nicomédi. Nós vamos começar por 2021. Em 2021, o Nanuque registrou 41 crimes contra a vida, sendo 18 consumados e 13 tentados. Então, esse foi o início da série histórica. No ano de 2022, 43 homicídios, sendo 30 consumados e 8 tentados. Aí, daqui a pouco eu explico essa diferença. E o ano de 2023, Nicomédi, conforme você disse, foi o ano pior. O ano passado foi o mais violento, 44 crimes contra a vida, sendo 22 consumados, 8 tentados. E aí, essa diferença, por que Nicomédi, às vezes, dos números? É porque em alguns crimes aconteceram, houve a morte de mais de uma pessoa. Nós falamos aqui da morte de casal, a morte de dois homens. Então, isso... E por que isso aconteceu, Nicomédi? Que a violência foi tão alta... A cidade de Nanuque esteve entre as cidades mais violentas do estado de Minas Gerais. E aí, as autoridades tomaram providência. A polícia militar foi equipada com viaturas, com mais recursos, montou equipes especializadas. A polícia civil, por sua vez, fez uma investigação, conforme eles gostam de dizer, uma investigação qualificada, bem científica. E aí, conseguiu diagnosticar toda a chegada de pessoas ligadas a uma facção criminosa em nível nacional, vinda do Rio de Janeiro, vinda do Sul da Bahia. Aí, o que a polícia fez? Quando percebeu a invasão de pessoas da Bahia ou do Espírito Santo, foi reativada aquele acordo da Tríplice Divisa, que a gente tanto fala dele, mas que permitiu aquela movimentação entre as forças de segurança para a Bahia, para o Espírito Santo e vice-versa, com ações conjuntas. E, além disso tudo, Nicomédi, além da ação da polícia militar, da polícia civil, aí veio o apoio do judiciário, Nicomédi. Eu quero aqui enfatizar isso, porque foi muito importante e absolutamente determinante para essa redução, em torno de 77%, quase 80% dos indicadores de violência de Nanuque. Quando o promotor, quando o juiz, ele confia no trabalho da polícia militar, ele confia no trabalho da polícia civil, o resultado é esse aqui, ó. Você quer saber a fórmula? A fórmula é essa aqui. É simples. E aí vem ainda também o trabalho da polícia penal, ainda tem mais um ponto ainda, o trabalho da polícia penal no presídio, na unidade prisional de Nanuque. Foram feitas várias modificações, foram feitas remoção de pessoas para locais onde elas pudessem ficar seguras, para que pudesse dar estabilidade ao presídio de Nanuque. Então, todas essas peças da engrenagem Nicomédi resultaram nisso aqui. Você quer saber a fórmula para poder reduzir o índice de violência em uma cidade? É isso aqui. Uma polícia militar bem equipada, atuante. A polícia civil que tem a condição de fazer uma investigação científica, uma investigação bem amparada. E um judiciário Nicomédi que dá apoio à polícia militar, à polícia civil, à polícia penal. Então, todos esses elementos resultam nisso aqui. Hoje, eu gostaria, sinceramente, que as pessoas alardeassem nas redes sociais, Nicomédi, assim como fizeram quando o indicador estava alto, quando era violência, que fizesse agora quase 80% de queda do índice de violência em Nanuque. Cinco homicídios esse ano. Então, fica aqui o registro, o esforço das autoridades. A gente não pode citar nomes aqui, Nicomédi, para não ser, não incorrer no erro de esquecer de alguém. Mas essa união de esforços, polícia militar, polícia civil, o judiciário, a polícia penal e, evidentemente, a participação do cidadão, através dos canais competentes, isso tudo resultou nessa paz na cidade de Nanuque, Nicomédi. Então, muito importante isso aí. E a paz reina ou a paz está predominante na cidade de Nanuque, Nicomédi. Sim, graças a Deus, né, Fantônio? Recentemente, há poucos anos, o Estado de Minas criou uma estrutura chamada Região Integrada de Segurança Pública, apelidada pela sigla de RISP. E cada região, assim como tem um comando de polícia militar, um comando de polícia civil e um comando de polícia penal, cada região, então, passou a integrar essa chamada RISP e é o trabalho integrado, né? Isso funciona no mesmo prédio, mas às vezes falta comunicação, né? Então, quando há essa comunicação sem vaidade, né? Sem vaidade de quem é que está patrocinando aquela operação, aquela redução de números, quando não há essa vaidade de um indivíduo ou um organismo, as coisas fluem, né? E citando aí, como o Fantônio lembrou, o judiciário, recentemente eu fiz uma cobrança aqui a respeito da atuação do judiciário do Ministério Público e do Telflotone, porque precisa atuar, é o trabalho integrado é que dá o resultado, né? Tem muitos amigos magistrados do Ministério Público, promotores, procuradores, né? E tem liberdade para falar isso. Eu sou da área do direito também, tem alguns contemporâneos aí que atuam nos fóruns. Quando há esse trabalho integrado, o negócio facilita. Por isso que a gente fez aquela cobrança, Fantônio, a respeito do Telflotone, e eu continuo insistindo com ela aqui, para que o judiciário e o Ministério Público dê apoio, dê suporte aos trabalhos das forças de segurança, né? Para que a paz possa reinar no Mucuri e no Jequichonha. Obrigado, meu amigo Fantônio e pessoal.